O Engenho Cunhaú foi construído no ano de 1604 por Geron de Albuquerque Maranhão. Cunhaú foi o primeiro engenho do Rio Grande do Norte e foi aqui onde os santos mártires derramaram o sangue por amor a Jesus. Em 1633, a capitania do Rio Grande foi invadida pelos holandeses, mas apenas um ano depois o Engenho Cunhaú se tornou alvo da ambição dos Flamengos por sua posição estratégica entre o Rio Grande e a Paraíba, por suas terras férteis e por se localizar aqui o mais importante centro da economia do Rio Grande do Norte. No dia 16 de julho de 1645, tudo caminhava para ser um dia normal aqui no Cunhaú. Os fiéis reuniram-se para celebrar a Eucaristia e antes disso, Jacó Rabi fixou um aviso na porta desta capela, dizendo que após a missa aconteceria um momento que seriam passadas ordens do governo holandês. O padre André de Soveral, responsável pela propagação da religião na região, começou a celebração, mas no transcorrer da missa, as portas foram fechadas e começou a matança. Os índios estavam motivados pela vingança contra os portugueses e também sob influência dos holandeses. Por serem ingênuos, os índios eram facilmente manipulados. Os colonos, percebendo que seriam mortos, começaram a pedir misericórdia a Jesus. O padre André de Soveral, aos 73 anos de vida, foi assassinado a golpes de adaga enquanto estava no altar desta igreja. Nunca vi tanta desgraça, nunca vi tanta desgraça, nem senti tanta tristeza, no meu olho a correnteza, pra dar um fonte rio e mar. No vazio que deixaram, no vazio que deixaram ficou só tristeza e mágoa, no meu rosto um curso d'água choram fonte, rio e mar. Os mártires, nos dias de hoje, são sinais de esperança. Deus, eles viveram profundamente a sua fé, a fé na Santíssima Eucaristia, o amor à Igreja Católica. E eles morreram em paz por estar cumprindo a vontade de Deus. Neste chão sagrado, somos felizes porque temos o testemunho dos primeiros santos mártires do Brasil, sob o olhar protetor de Nossa Senhora das Candeias, sobre a proteção e intercessão dos santos mártires, que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E viva os santos mártires de Cunhaú! E viva os santos mártires de Cunhaú!